Oi gente, não reparem que meu cabelo tá esvoraçado assim porque eu acabei de lavar ele tá, tô deixando ele secar natural pra eu poder finalizar ele com meu creme mas o vídeo hoje vai ser um vlog, um pouquinho do meu dia, tá, do nosso dia o que a gente vai tá fazendo hoje, tá bom, vou tá mostrando pra vocês não vou mostrar arrumando casa nem nada porque eu já arrumei minha casa tá limpinha, a gente tá esperando só o caminhão da água chegar e no decorrer do vídeo o que a gente for fazendo a gente vai mostrando pra vocês tá bom, espero que vocês gostem, acompanha o vídeo aí nós estamos cá em cima da laje, já destampamos a caixa vamos destampar a caixa da minha sogra porque o caminhão tá enchendo lá mas daqui a pouco ele vai encher aqui não sei se dá pra vocês verem o caminhão lá daqui a pouco ele vem aqui assim espero, né, se a água não acabar ai, estamos aqui na luta é pra mim pegar a mangueira, moço gente, que mangueira pesada olha, ai, eu tive que vir puxando essa mangueira o moço falou que a mangueira é muito pesada eu tenho que segurar com as duas mãos que ele só tem dois rapazes então eu vou desligar aqui pra eu poder segurar, senão eu não vou conseguir segurar ah, nem é tão pesada assim achei que fosse mais pesada mas tá enchendo, glória a Deus mas tá enchendo, glória a Deus agora tá enchendo a casa do vizinho ai, gente, antes que vocês falem assim ah, mas por que o Jusso não ajudou é, segurar a mangueira, encher os negócios o Jusso tinha saído tá, pra ir fazer a vistoria da moto agora que ele chegou aqui em casa tá, antes que vocês falem coisas que não existem tá bom? já voltei de outro jeito agora a gente vai levar a Maia no veterinário tá, na veterinária sobe, aproveita a Raia sobe, meu filho a gente vai levar a Raia sobe, meu filho a Há, que me ajuda a Sepeito a Sepeito a Sepeito a Saia você sabe a Feito a Peito a Saia a Peito a Saia a Peito a Saia Tira a mão. Chegamos em casa. Né, marido? Oi, gente. Chegamos em casa. Passamos a loja lá. Se vocês quiserem ver o que foi que a gente comprou, vocês deixem nos comentários que a gente vai gravar um vídeo mostrando e usando. Tá? Deixem nos comentários se vocês querem ver o que foi que a gente comprou. Quero ver quem vai adivinhar o que foi que a gente comprou. Né? Isso aí. Eu tô toda descabelada. Não reparo porque o capacete não deixa o cabelo ficar direito, não. Mas antes que alguém pergunte por que a gente levou a Maia no veterinário, não é nada, tá? Ela não tem nada. É consulta de rotina mesmo. Ela foi tomar vacina de rotina mesmo. Tá bom? Antes que vocês pensem que a gente levou ela alguma coisa, não. Mas é consulta de rotina. Tá bom? Que a gente sempre leva ela assim de três em três meses. Entendeu? Que a gente não tem money pra levar todos os meses. Mas aí a gente sempre tá levando de três em três meses. Ou de quatro em quatro meses. Tá? É só rotina mesmo. Tá bom? Né, marido? É isso aí. Ó. Estamos saindo só em casal agora. Né, gente? O meu lanchinho ali. O meu lanchinho. Eu amo patins. Qualquer dia eu vou trazer o meu aqui no polio. Vou andar pra vocês mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se você gostou, curta. Compartilha. Comenta sugestões de vídeo pra gente. Continua se inscrevendo no canal. Ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo. Mostrei só um pouquinho mesmo do nosso dia. O que a gente fez. O que a gente não fez. Não, o que a gente não fez não, né? O que a gente fez. Pra onde a gente foi. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês quiserem ver o que foi que a gente comprou. Deixa aí nos comentários. Tá? E... Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós, valeu? Tchau. Fica com Deus.